É isso aí, obrigado pelo carinho de vocês. Alô, você que está do outro lado da telinha, segue slide da feira de Lagedo, né? Acompanha, tem muitas fotos bonitas, beleza? Então, você acompanha a tela. Atenção, não esqueça de deixar o like, curta, compartilhe com seus amigos, né? Deixa um joinha para nós. Se inscreva e peça para seus amigos se inscreverem também em nosso canal. Seu grato a todos. Obrigado a todos. Forte abraço. 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 Três típicos. Sous-titrage Société Radio-Canada. Tchau, tchau. 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 Tchau.